Nátio Fernandes pode estar a caminho do River Plate. O Atlético tem uma pendência financeira desde a contratação dele, deve ser cair de 1,6 milhões de dólares, cerca de 6 milhões de reais, e poderia o Nátio voltar, bater essa dívida, zerar a dívida. Você vê com bons olhos, Toscana, a saída de Nátio Fernandes neste momento? É uma perda, um jogador com a qualidade dele perder é sempre significativo. Mas me parece que também há o interesse dele em retornar para a Argentina. Aí quando o jogador já não está muito satisfeito, eu acho que forçar a barra não compensa muito não. Acho que pode ser bom para ambos, para ele como jogador, volta e aí vai ser mais feliz. E aí no Atlético abatendo a dívida, o Atlético precisa muito de abater dívidas. Exatamente. E Rosane, a gente viu em 2022, o Atlético praticamente com o mesmo grupo não rendeu. E aí sempre se fala que quando um grupo é muito vencedor, tem que mexer o caldo um pouquinho, tirar uma peça, botar outra. Você vê que o Atlético vai precisar mexer nesse elenco que terminou em 2022 para voltar a ser o Atlético vitorioso? Sim, o Atlético precisa mexer, precisa de chegar a sangue novo, que nunca ganhou nada e quer essa vontade de ganhar, mudar um pouquinho ali o vestiário. O Atlético, se você olhasse assim no papel e em relação também a tudo que ganhou em 2021, você falava, não, vai ganhar novamente tudo em 2022, bater ali de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, mas deixou um pouquinho a desejar justamente, eu acho, por causa disso. E também é aquele clima de vestiário. Ninguém no Atlético nunca confirmou, jogadores também não confirmou, mas rumores aí de vestiários bastante quente, o clima lá, isso pesa muito também. Quando o clima, são várias panelinhas, o clima não é legal nos vestiários, isso reflete muito dentro de campo, mas é importante você fazer esse rodízio aí, quando um time ganha tudo, até quando não ganha tudo mesmo. Você precisa de peças novas, de sangue novo, deixar outros saírem para poder oxigenar esse time e poder conseguir conquistar mais coisas. O Atlético, para 23 não vai ter o Júnior Alonso, que voltou para o time dele na Rússia, vem negociando com o Bruno Fuchs, 23 anos, zagueiro que era do Inter, e está hoje no CSKA Moscou. Pode ter a volta do Natan, ele está emprestado para o Fluminense, mas é bem possível que ele seja cedido, o Kudê não conta com ele. Já o Iorra, que está no Bragantino, deve ser aproveitado pelo Kudê, pelo menos no início da temporada.